Música Todo dia que você tem a oportunidade de ir para o lugar mais feliz da terra Você tem que aproveitar e nenhuma preparação é suficiente Hoje nós vamos para o Disney's Magic Kingdom Partiu? Música Oh, tell me how you could just leave my side And just forget me And all the things we did together Oh, tell me why you couldn't even try to leave me away I gave you all the hand, but it didn't seem to be enough You got yourself, someone new Seja bem-vindo, viajante! Você está no lugar mais feliz da terra Desenvolvido, concebido por Walt Disney, onde toda magia acontece Você está preparado para curtir esse dia incrível? Então segura as pontas, pega a pipoca Porque hoje é dia de Magic Kingdom, bebê! Vamos nessa! Música Estamos dentro do Magic Kingdom E olha, já tem personagens aqui, a Minnie está ali O Pluto também está aqui E aqui, logo quando você entra aqui no comecinho da Main Street tem muita coisa Os banheiros ficam aqui, aluguéis de carrinhos de bebê Os lockers, que são os armários para você guardar as suas coisas Principalmente o Gas Relation Essa é uma coisa que eu falo sempre e ele fica bem aqui do lado esquerdo Quando você entra no Magic Kingdom E por que o Gas Relation é tão importante? Lá você pega os Bottoms, lá você faz reservas especiais Lá você também fica como ponto de encontro E qualquer serviço adicional que você precisar É só correr no Gas Relation que eles resolvem para você Ival, o que é que você está mais ansiosa para ver hoje? Primeira coisa que você quer ver? Eu quero ver tudo, mas... Tudo? Quero tirar foto com o Mickey, com a Minnie Tirar foto com o Mickey, Minnie E o show de Fox O Wishis Isso, mas... Eu quero ver o Mickey que fala Hummm, está exatamente do outro lado da rua dele Ah, eu quero ver as princesas Princesas, princesas, tá do Magic Kingdom e quer ver as princesas Manu, o que você está mais ansiosa para ver primeiro? Eu peguei a autógrafa da Minnie Da Minnie? Você já viu ela aqui, desde que você chegou? A gente tem a coleção esperando Já está esperando o autógrafo da Minnie O que você está mais esperando? A Cinderela Cinderela, é sua princesa favorita? Então, Cinderela e Mickey estão ganhando disparate E aí tem o que todo mundo quer ver primeiro Vamos ver se a gente encontra com eles por aí Música Estamos aqui na Splash Mountain A gente conseguiu Fast Pass para ela Então a gente entrou bem rapidinho aqui E agora estamos aqui Curtindo o solzinho de Orlando Já tomei um jato d'água Para dar aquela refrescada gostosa O resto do pessoal do grupo está lá atrás Que delícia de banho Show Legal Curtiram? Muito bom Tomei um paio lindo Super Splash Mountain Está tudo molhado Está tudo molhado aqui Splash Mountain Ainda mais Nesse calor Sempre refrescante Acabamos de sair da Splash Mountain Cara, é muito legal Vir com o grupo Com pessoas que estão vindo pela primeira vez para a Disney A emoção E... A surpresa que todo mundo tem com cada atração Com cada esquina que você vira E tem os detalhezinhos da Disney É impressionante Vale muito a pena Estou adorando essa experiência Vamos continuar o dia aqui no Magic Kingdom Estamos aqui na frente do Piratas do Caribe Uma atração original da Disney E que deu origem ao filme Sabia disso? É claro que depois do sucesso do filme com o Johnny Depp Vários detalhes da atração foram modificados Para se adaptar aos novos personagens E por aí vai Mas essa é uma das atrações Que primeiro viraram Que primeiro foram criadas Como atrações dos parques Para depois virarem filmes Outro caso é da Haunted Mansion A mansão mal-assombrada Será que o Johnny Depp está aí dentro? Começou uma super chuva aqui em Orlando Todo mundo saiu correndo para tudo que era lado E agora a gente está entrando aqui no Mickey Feel our Magic Que fica na Fantasyland Um show 4D super bacana Qualquer idade Crianças adoram Pessoas que não sabem falar inglês Conseguem se divertir pra caramba Minha mãe viu uma das que mais gostou desse show Então vale muito a pena Ficar bem na frente do carrossel E é uma excelente opção Porque como o teatro é muito grande A fila sempre está bem pequenininha Agora está de exatamente 10 minutos Ou seja Boa pausa no dia Com o ar-condicionadozinho aqui Já foge da chuva Que deve estar parando lá daqui a pouquinho E Orlando é assim Pode chover a qualquer momento Mas depois É só para dar uma refrescada Depois o sol volta E a gente pode curtir as ruas do parque E a gente pode curtir as ruas do parque E a gente pode curtir as ruas do parque E a gente pode curtir as ruas do parque O tempo está bem feio hoje Mas isso não é uma coisa incomum Aqui em Orlando chove muito Chove constantemente Porque é muito quente durante o dia E aí sempre dá esse tipo de chuvinha Então trazer um guarda-chuva Uma capa de chuva É essencial Para aproveitar ainda mais A Fantasyland Como vocês estão vendo aqui atrás A gente já foi no Filmor Magic Já foi no It's a Small World Já almoçou aqui no restaurante do Pidóquio Como vocês viram E agora eu vou continuar aqui Filmando todo esse lugar incrível Essa terra dos sonhos Do Magic Kingdom Que comecinho de dia espetacular Aqui no Magic Kingdom Aqui atrás de mim está a pequena sereia Logo aqui está a parte da Bela e a Fera Está vendo o castelo lá no fundo Tem o Be Our Guest Tem muita coisa bacana Nessa área nova da Fantasyland Aqui no Magic Kingdom E vocês devem ter gostado desse vídeo No próximo eu vou mostrar a noite aqui do Magic Kingdom A gente dando uma passeada Vendo shows Tudo que acontecer no Magic Kingdom No reino da fantasia Todo iluminado de noite É bonito Você quer ver? Então curte aqui no próximo vídeo Não esquece de assinar o canal Apertar o botão do joinha Porque ajuda pra caramba E compartilhar para os seus amigos Eles podem estar querendo vir para o Magic Kingdom também Vou estar te esperando aqui no próximo vídeo Está combinado? Nesse mesmo baixo canal Um grande abraço E claro Boa viagem Esse nome é meu canal